Olá, você que acompanha a programação da TV Canção Nova, muito boa tarde. Estamos chegando com o nosso boletim de notícias de hoje, especial da viagem apostólica do Papa Francisco ao Cazaquistão. A gente começa falando do segundo dia da viagem apostólica do Papa ao Cazaquistão. Hoje, ele participou da abertura do sétimo Congresso de Líderes de Religiões Mundiais e Tradicionais. Danúbia Gleiser tem os detalhes. Olá Wallace, o objetivo do Congresso é discutir o papel dos líderes religiosos no desenvolvimento social e espiritual da humanidade no período pós-pandêmico. Seguindo a programação da viagem, foi realizada a oração em silêncio com os líderes religiosos, a abertura e sessão plenária do Congresso, momento em que o Papa fez seu segundo discurso. Francisco falou da fraternidade, da importância da religião, da liberdade religiosa, pandemia e guerras. E enfatizou, Deus é paz e sempre conduz a paz, nunca a guerra. Na sequência da programação, também hoje, o Papa presidiu a Santa Missa em latim e russo na Praça da Expo, em Narsurtan, em sua homilia, neste dia de festa da igreja. Francisco explicou a importância de celebrarmos a exaltação da Santa Cruz de Cristo, porque naquele madeiro, Jesus tomou sobre si o nosso pecado e o mal do mundo e os derrotou com seu amor. De Roma, Danúbia Gleiser, para o Boletim de Notícias. E no primeiro discurso feito ontem, no primeiro dia de viagem ao Cazaquistão, Papa Francisco voltou a fazer um forte apelo de paz e o fim do confronto entre Rússia e Ucrânia. O presidente do Cazaquistão, Kassim Jomato Kaev, demonstrou satisfação com a presença do Papa Francisco. Hoje, o Cazaquistão tem a maior comunidade católica da Ásia Central. Os cristãos contribuem para a construção de um país justo, onde a tolerância e a aceitação mútua florescem. O Papa Francisco agradeceu as palavras do presidente e voltou a fazer um clamor pela paz e pelo fim dos confrontos de invasão russa na Ucrânia. Hoje em dia, o problema é um problema de todos. Agora é hora de parar de intensificar as rivalidades e construir um mundo mais estável e pacífico, pensando nas gerações futuras. O Santo Padre finalizou o discurso pedindo paz e diálogo para acabar com a guerra, que ele chamou de sem sentido e trágica. Hoje, uma delegação ortodoxa russa, liderada pelo número 2 da hierarquia, se encontrou com o Papa Francisco. O patriarca Kirill, que apoia a invasão da Ucrânia, não foi a conferência de líderes religiosos e não viu o discurso do Papa Francisco nesta quarta-feira, dizendo que Deus não guia as religiões para a guerra. A posição do número 1 da Igreja Ortodoxa Russa provocou divisão e até o rompimento com algumas igrejas ortodoxas locais. O número 2 da Igreja Ortodoxa Russa, o metropolita Antony, se encontrou hoje com o Papa e disse que o Santo Padre foi muito cordial. Antony citou a observação de Francisco em uma entrevista em maio deste ano, quando disse a um jornal italiano que o patriarca Kirill não poderia ser coroinha de Putin. Antony disse ainda que o Papa Francisco deseja ter um segundo encontro com o patriarca Kirill, como ocorreu na primeira vez em Cuba, no ano de 2016. Outras informações dessa viagem apostólica do Papa ao Cazaquistão, você confere logo mais às 15 para as 7 da noite no Canção Nova Notícias. Jornalismo Canção Nova, a serviço da vida e da esperança. Uma ótima tarde para você.